No módulo, comece por ativar o modo edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso e selecione a opção Conteúdo Interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Image Pairing. Podem pesquisar. Image Pairing. Esta é uma atividade de correspondência entre imagens. Basicamente, o que se pretende é que o utilizador coloque, por ordem correta, duas imagens. Vamos ver aqui um exemplo. Neste exemplo, o que o utilizador tem que fazer é fazer corresponder, por exemplo, esta imagem a esta. Ok? Portanto, basicamente é isto que se tem que fazer. Vamos então ver como é que isto se faz. Vou partir de um conteúdo já preparado. Já escolhi a minha atividade, Image Pairing. Coloquei um título e, de seguida, vou colocar uma descrição do que é para fazer. Arrasto as imagens da esquerda de forma a corresponderem às imagens da direita. O que tenho aqui é um conjunto de cartões e, nesses cartões, eu tenho que adicionar duas imagens. Portanto, esta imagem, neste caso, por exemplo, um papagaio. E, logo a seguir, devo colocar a imagem correspondente. E devo fazer isto para todos. No segundo, a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. E por aí em diante. Como eu vos mostrei no final de gravarem, vão ver então a forma final do exercício. É fazer corresponder o que está, neste caso, à esquerda. Vai corresponder à direita. De forma a fazer um matching. Obrigado. Obrigado.